Manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagens está aqui no município de Horizonte, mais precisamente aqui na Câmara de Vereadores. Informações dão conta que irregularidades teriam acontecido no último concurso que foi realizada pela referida Câmara. E nós estamos justamente aqui para colher algumas informações com vereadores, que estão aqui, os vereadores eleitos no último pleito, que irão justamente falar com a nossa equipe e relatar o que realmente estaria acontecendo aqui na Câmara de Vereadores. Nós tentamos um contato com o vice-presidente da Câmara de Vereadores, o Schelo. Ele mencionou que neste momento o presidente da Câmara, o Haroldo da Saúde, estaria justamente em reunião com o procurador aqui da Câmara, o Antônio, e eles estão fazendo uma análise sobre a questão da condição. Notamos também a presença de várias pessoas que foram chamadas no último concurso. O impasse está criado e a nossa equipe se comprometeu em vir até a Câmara, no momento oportuno, para que o desfecho seja favorável a quem mesmo chegue no consenso, para que essas pessoas que foram aprovadas no último concurso aqui na Câmara Municipal de Horizonte não sejam prejudicadas. Para você ter uma ideia, as vagas do concurso seriam 32 e até o presente momento já foram chamadas 33 pessoas. O que mencionou também em off para a nossa equipe o vice-presidente, o Schelo, que a questão não do concurso em si, mas a maneira da sequência, a ordem de chamadas, como por exemplo, teremos o que? Vagas para 10 pessoas, foram chamadas 5, estariam 5 na suprência para serem chamadas ainda. E parece-me que até a décima não foi chamada. Aí daí, décima primeira, décima segunda, décima terceira, até a décima quinta foi chamada. Quer dizer, a sequência em si, de como foi feita essa chamada, é que não corresponde à legalidade do concurso. Pelo menos foi o que nós pudemos apurar aqui, nessa manhã de segunda-feira, aqui na Câmara de Vereadores do município de Horizonte. O impasse continua e nós, com certeza, iremos procurar a presidência da Câmara em outra oportunidade para que ele possa relatar de como ficará esse desfecho do último concurso, concurso esse que foi realizado por, então, presidente da Câmara, Milton do Cacareco, como é bastante conhecido aqui no município de Horizonte. Por essas informações, eu volto com você, Alex Montenegro.